E aí galera, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vim falar um pouco sobre fadiga Fadiga na esclerose múltipla, você tem? Eu também tenho Vem assistir o vídeo comigo Então galera, eu vim falar sobre a fadiga Eu tenho certeza que se você também tem esclerose múltipla, você também tem fadiga Cara, é um dos sintomas mais chatos da esclerose múltipla Sério, você se sente cansado o tempo todo Você fica indisposto do nada Às vezes você está super animado a fazer alguma coisa E do nada te dá um cansaço Sei lá, um negócio estranho Parece que você trabalhou o dia inteiro Parece que você está horas em pé E você fica morta de cansada Bate uma moleza no seu corpo Um sono, parece que sua pressão caiu Você fica enjoada, você fica de mau humor Sério, eu não sei se acontece com vocês Mas comigo acontece muito Tem dias que eu estou um saco Nem eu me aguento Tem dias que eu prefiro ficar trancada no meu quarto assistindo Netflix Porque meu Deus do céu Eu fico muito chata Eu não quero sair para lugar nenhum No final de semana eu prefiro ficar em casa assistindo filme do que ir para uma balada com minhas amigas Eu prefiro ir para um cinema Prefiro tudo isso Em vez de ir para um barzinho Como muitos jovens de hoje em dia fazem Eu não gosto muito dessas coisas porque eu tenho preguiça Na verdade eu tenho fadiga E eu nem sabia disso Então é mais ou menos isso que eu vim falar A fadiga é muito chata Muito chata mesmo Eu não queria ter fadiga na minha vida Mas infelizmente eu tenho Espero que vocês gostem desse vídeo E até o próximo Um beijo Bye E até o próximo